A Academia sente-se orgulhosa por mais este evento cultural da nossa cidade. A exemplo do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba, que tem à sua frente o confrade Reginaldo Junho. A Academia existe há 25 anos, a caminho do seu vigésimo sexto aniversário, e tem firmado o seu compromisso, não de apenas consagrar os amadurecidos no conhecimento cultural, educacional desta cidade, mas, por igual, incentivar os jovens para que segurem esta bandeira, que é a bandeira da nossa história, da história da Parnaíba, da história do Piauí, da história do Norte do Brasil, aqui fincada, da maneira mais exuberante, da maneira mais gloriosa, como nenhuma outra do solo piauiense. Já no dia 15 deste mês, teremos eleição na Academia Parnaibana de Letras, para preenchimento da cadeira deixada por morte da nossa querida Luzia Mizeira. E naquela oportunidade, com a presença de todos os nossos confrades, presentes residentes em Parnaíba, ou que residam fora de Parnaíba, por correspondência postada no Correio, nós temos a escolher aquela pessoa, aquela personalidade que vai ocupar a cadeira número 8 do nosso Solalísio. Como candidatos, temos personalidades as mais destacadas da vida educacional e da vida cultural de Parnaíba. Ieda de Moraes Sousa Machado, Autora dos livros, dentre outros, Almira e sua História, Alexandre, 80 anos bem-vividos. Reginaldo Pereira do Nascimento Júnior, com o livro A Inconsciência do Sentimento. Jâniquei de Mello e Santos, com o livro J.K. Corpo de Alma, um misto de prosa e poesia. Paulo Souza de Oliveira, com o livro Coenas e Poesia. Com esse mesmo objetivo de dar sempre vidas, as atividades culturais de nossa cidade, já providenciamos com divulgação pela imprensa local e estadual do edital que abre inscrições até o dia 11 de setembro para preenchimento da cadeira deixada que tem como patronímico Antônio Otávio de Mello e o último ocupante, Francisco das Chagas Caldas Rodrigues. O nosso compromisso enquanto Academia Parnaibana de Letras e o compromisso do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba, sintonizado sempre com os pensamentos e atitudes dos nossos confrados. A exemplo da atitude do sentimento que brota do coração de Véu de Mendes é poder dar sempre a esta cidade aquilo que ela tanto de direito merece. Parabéns! Parabéns! Parabéns à Academia! Posso assim dizer, parabéns também ao Instituto Histórico. Muito obrigado!